Vim procurar a minha companheira, aquela ingrata que me foi suadal Eu me refiro a minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval Vim procurar a minha companheira, aquela ingrata que me foi suadal Eu me refiro a minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval Para não chorar pelas camélias que morreu, foi com as flores bela pra cidade E se perdeu não mais voltou e quem chorou foi eu Para não chorar pelas camélias que morreu, foi com as flores bela pra cidade E se perdeu não mais voltou e quem chorou foi eu Vim procurar a minha companheira, aquela ingrata que me foi suadal Eu me refiro a minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval Para não chorar pelas camélias que morreu, foi com as flores bela pra cidade E se perdeu não mais voltou e quem chorou foi eu Eu me refiro a minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval Vim procurar a minha companheira, aquela ingrata que me foi suadal Eu me refiro a minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval Vim procurar a minha companheira, aquela ingrata que me foi suadal Eu me refiro a minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval A CIDADE NO BRASIL